Tô ouvindo gritaria já, gritaria e tiroteio, é o que mais tem aqui. Já passou o T-Rex devorando, vamos atrás dele, vamos caçar o T-Rexzinho agora. Tá bem ali ó, tá tomando tiro. Vambora, ele tá correndo provavelmente pra se cur... Opa, 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 opa! Fui pego. Faleceu. Caraca galera, saca só o olhar... Sabe com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente mais puxa. E sabe o que é isso aí? O que? Trapézio descendente, ó. Entendi. É ele. É esse que a gente quer. Eu ia dizer, puta, o louco é... Do nada o cara apareceu do nosso lado. Eu ia dizer que o cara tava com o olhar de tristeza, mas não, né? Mostrou ali o bíceps pra mostrar que na verdade ele tá preparado pra lutar com dinossauros. E toma! Derrubado! Olha só, te ganhou uma isquinha ali ainda. Oh! O pinteiro ali, véi! Olha o pinteiro ali! O pinteiro andando tranquilaço no meio da base! Dei de cara com o espino. D.I. Joe agora entrou em ação. Vamos dar um dano cabuloso. Correu por aqui. Eu acho que eu tô vendo um ali, ó. Sabia. Passou pra lá. Vamos caçar. Vem aqui, garotinha. Cadê você? Cadê você? Tá, eu acho que tava se alimentando. Opa! Passou pra lá, ó. Matagal se movimentando ali. Tem um índiozinho. Beleza. Vambora. Vamos perseguir. Vamos rastrear e eliminar. Opa! Tiroteio pra esse lado. Tem vários tiros pra lá, mas eu não quero me enfiar no meio da galera. Ali, ó. Toma. Eliminado. Beleza. Menos um. Estamos aqui andando furtivamente. Beleza. Entrei aqui dentro agora. Tô no ninho deles. Vou ter que ficar atento, porque se retornar alguém... Ali, ó. Toma. Aí, vamos tirar um pouquinho de vida do espino. Aí, ó. Tirar um pouquinho de vida dele. Vambora. Vamos lá. Fatiou. Passou. Correu pra cá. Tá passando aqui. Tá tentando pegar. Nossa, pegou alguém, velho. Aí, vamos atirar. Não. Cadê, 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 cadê? Aí. Toma, 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 toma. Não! Ai, cai, bicho. Cai, bicho. Nossa. Nossa, corre. Não! Já era. É impossível, galera. E fizeram um montinho nela ali no canto. Pega ele! Pega ele! Tá, galera. Eu sei que tá tenso. A gente não tá podendo fazer muita coisa. Os dinossauros estão dominando aqui. Tá todo mundo tentando se proteger nos containers e dentro dos forks. Aí, passou pra lá. Ah, foi embora. Beleza. Ele tá tentando. Ó, galera. Tá tentando. Ó, deixa ele vir. Caiu. Ok, eliminado. Aqui, 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 aqui. Vambora, vambora, vambora. Tacando fogo, tacando fogo. Tacando fogo. Ah, ele tá fugindo. Volta aqui. Toma, toma, toma. É eliminado. Já era. Ah! Será que ele vai cair? Esse carinha... Caiu. Ah, toma essa. Eliminamos dois. Aqui, tô chegando perto dos raptores. Eu acho que vai ser bom a gente focar neles, porque a gente consegue prender na rede. Assim como os piteiras também. Vamos por aqui. Vamos lá. Tá, o espino tá indo pra lá. Mas o meu objetivo não é o espino. Ali, ó. Calma. Aqui, nas minhas costas. Toma. Peguei. Sabia. Toma. Eliminado. Beleza. Aí, 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 aí. Socorro, socorro. É, já era. Mas pelo menos conseguimos eliminar um. Ó, tem outro trapper ali. Já era. E caraca, pisou no cara. Só pra finalizar. Opa, não. Vamos deixar o cara comer. Não vamos deixar o cara comer. Aí, vou incomodar ele um pouquinho. Opa, opa, ele me viu. Corre, corre, corre. Aí, consegui. Escapei. Caraca, foi intenso. Trocamos pra arma aqui de prender. Vamos lá. Correr aqui, ó. Tá, o raptor foi eliminado. Recebi um suporte aqui. Vamos ver. Lá, cá não tem nada. Ui. Cadê, cadê? Ali, ó. Foi pra lá. Beleza, fugiu. Ok, no cantinho aqui. Vamos pegar ali pra se curar. Ó. Posso ir correndo. Aqui, ó. Tão bem aqui. Pera aí. Toma. Pegou? Não pegou? Toma. Sai, bicho. Morri. Ah. Ih, acabou. Acabou, galera. Acabou aqui rapidão. Vamos pra próxima agora. Vamos seguir esses tiranossauros hacks aqui, ó. Ó, já foi um pra cá. Vou pro outro lado. Aí, vamos entrar no meio aqui, ó. Ó. Já dá um daninho básico. Beleza, perfeito. Calma. Voltamos aqui, ó. Ó. Toma. Acertei. Acertei. Aí, vamos dar a volta. Dá mais um charger. Aí, no meio da galera. Toma. Eliminado. Aí, caí. Mas tá valendo já. É. Feliz demais. Beleza. Vambora aqui. Aí, ó. Tô vendo. Peguei. Já era. Eliminada. Eliminada e vamos sair. Caraca, foi muito arriscado isso que eu fiz. Entrei no meio da base dos humanos. Eliminei e saí correndo. Teve que ser assim. Vamos correr mais pra cá agora. Devagarzinho. Pegar alguém desprevenido. O Pyro ali, eu acho que vai ser bom. Aí, ó. Saiu. Saiu. Já era. Ah, não. Ainda bem que eu errei. Ainda bem que eu errei, véi. Se eu tivesse acertado, eu ia ficar ali. Opa. Consegui fugir. Ok, escapei. Aí, tamo suave, galera. Tamo suave. Vamos só se alimentar. E pronto. Caraca. Foi tenso. Mas sobrevivemos. Caraca. Olha só esse Berionix aqui. Eu tô seguindo um Bari. Vamos ajudar ele. Olha só que bonitão. Vambora. Vou utilizar aqui a habilidade de tirar minha estamina. Vai me dar mais dano. Pera aí. Só que eu devia ter chegado antes. Pronto. Eliminei. Falei. Opa, foguinho aqui. Não vamos se encarar com esse Pyro. É, deu ruim. Eu nem ataquei o Pyro e já faleci. Só pra vocês verem como é apelão. Aqui, tô vendo. Toma. Peguei. Pisei em cima do cara, pra falar a verdade. Vambora se esconder. Aí, pronto. Vamos só esperar. Ó. Ali ele, ó. Ah, não rolou, galera. Ó, veio por trás. Eu tô agora da espinossauro e é meio difícil pra gente tentar pegar os humanos, porque tem muito local pra eles se esconderem. Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, pelo menos. Vamos ver se a gente pega. Toma. Ah. Volta aqui. Conseguiu fugir, velho. Cadê? O cara me deu um olé. Ali, ó. Tô vendo um. Toma. Peguei. Perfeito. Devorado. Vambora. Aqui tem mais alguns. Ó a galera que tá aqui. Ó a galera. Ó a galera. Não pisou. Eliminada. Deixa eu ver. Pra onde foram o resto. Pra onde for... Aqui, ó. Toma. Não peguei. Ah, vem tu. Vem tu. Vem. Ai. Ó o tapão. Volta aqui. Aqui tá o cara, ó. Tá aqui embaixo. Ah. Fui torrado. Ali. Tô vendo ele. Tá de costa. Foi. Vou pegar. Vou pegar. Toma. Ah, quase galera. Quase. Quase. Vamos fugir. Não deu. Caraca, esse humano tem olhos nas costas. Toma. Acertei. Agora foi. Agora foi acertado. Aqui, ó. Já era. Já era. Eliminado. Vambora. Aí. Toma. Dei só um abraço nele. Ih, não tô vendo nada. Tá aqui. Ah. Dei umas mordidas. Vamos ver. Não dá a ver nada. Eu eliminei sem enxergar. Hi. Habilidade, galera. Habilidade. Parece que vocês ficaram sem fala. Aqui, ó. Tô vendo eles. Tô vendo eles. Toma. Eliminada. Foi só uma. Ó o outro. Opa. Acertei. Mais um aqui. Eliminado. Ih. Eliminado. Ih. Ih, cara. Quase que eliminei outro. Muito bom. Vambora, eu via Raptor. Vamos lá. Seguir pra cá. Correndo. Vamos ver se tem alguém aqui. Opa. Opa. Deu ruim, galera. Deu ruim. Aí, ó. Peguei. Já era. Eliminada. Eliminei. Eliminei e saí correndo. Valeu, falou. Entrei no meio da galera e fugi. Ó a galera esperando ali pelo lado de fora. Haha. Entraram agora. Uma galera ali. Eita, nossa. Tomei só uma, véi. Que isso? Nosso time tá perdendo feio. Ali, tô vendo eles. Vambora, 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 vambora. Vamos pegar. Vamos pegar. Aí. Eliminado. Maravilha. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma. Ó a rabada. Ó a rabada. Aí, dei duas rabadas. Não sei se pegou. Tá, vamos girar aqui. Ali, ó. Correu pra cá. Nossa, tá tentando fugir de mim. Toma. Peguei. Eliminada. Muito bom. Girar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó a rabada. Toma. Dei uma rabadinha já. Mais uma. Ah, galera. Tá difícil. O cara tá nas minhas costas. Calma, 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 calma. Aí, peguei? Não. Fui eliminado. No céu, tempão. Toda a galera tá lá dentro. Então, vou ter que esperar eles saírem. Acho que é aqui, ó. É ali, ó. Tô vendo. Vambora, 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 vambora. Agora, agora, agora. Aí. Toma. Vem, 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 vem. Aí, peguei. Ah, ah, ah. Eliminada. Vambora, mais um aqui. Vamos pegar. Toma. 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 Peguei. Outro foi eliminado. Vamos pegar esse sniper aqui, ó. Ó, sniper. Aí, mais uma. Caraca, poderoso acro. Tá embocando todo mundo. Aqui. Opa, do meu lado. Oh, mais um. Fazendo a chacineds. Vamos lá, vamos ver. Ó, os caras tirando a gente. Não. Não tive como fugir, infelizmente. E acabou, galera. Acabou. Infelizmente, a gente perdeu. Pelo que parece. Mas, bom. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí